Olá, eu sou o Marcelo Molina e eu vou mostrar pra vocês como é fácil montar a impressora Tivo Tornado. A ideia é simples, pessoal. A gente vai tentar montar a impressora apenas com as ferramentas que vieram com a máquina. Então vamos tirar aqui as partes que a gente vai trabalhar agora. Aqui a torre do eixo Z, que já tá pré-montada conforme eu mostrei pra vocês. Ah, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu esqueci de ressaltar no último vídeo que eu fiz, é o seguinte, rapidão, essas peças na Tivo Tarântula, todas elas são de acrílico, ao passo que na Tivo Tornado as peças são de alumínio, ou seja, todas elas, inclusive esse triângulo aqui, essas peças menores, né, eu não lembro de ter visto ainda peças de acrílico na Tivo Tornado. Então a impressora é realmente muito legal. Bom, deixa eu tirar aqui os bags com os quais a gente vai trabalhar. São vários bagszinhos, vou deixar aqui em cima da mesa e a gente vai montar esse negócio aí pra ver se é complicado ou se não é complicado. Ferramentas, os cabos, a cama, vamos botar tudo aqui, tirar tudo de dentro da caixa. Realmente, ela já vem pré-montada e, consequentemente, o trabalho de montagem na impressora é muito simplificado. Basicamente, a gente tem que fazer o mínimo, porque já tá tudo no devido lugar, conforme deveria. Inclusive, algumas chaves de fim de curso, que às vezes o pessoal encontra muita dificuldade de ajustar, né, fazer o ajuste correto. Pronto, agora a gente se livrou aqui da caixa, que é enorme. Porque a impressora não é pequena, gente. A impressora é bem grande. Se eu não me engano, essa impressora aqui é uma cópia da CR10, tá? Então tá aqui, ó, a plataforma principal dela com a cama do eixo Y. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fixar a cama aqui, ó, aqui em cima. O primeiro passo que a gente vai dar é fixar a cama, né? Então a cama vai nessa posição aqui, centralizou aqui só pra facilitar a vida. A cama vai nesta posição. E a gente precisa agora localizar as peças que pegam aqui os parafusos e as molas pra fixação da cama. A gente não vai fazer nenhum ajuste agora, mas a gente vai fixar apenas a cama. O bag, ao menos na minha Tivo, é esse aqui, ó, A5. E aqui eu tenho as molas, os parafusos e as porcas pra poder prender os parafusos na cama. É muito simples, vocês vão ver. Vamos tirar os parafusos, as molas. Ok? É muito simples, a mola é uma mola de qualidade, bem reforçada. A gente bota o parafuso aqui, gente, ó. Coloca a mola aqui. Com uma chave a gente apoia o parafuso pra facilitar a vida. E aqui por baixo, a gente gira, o parafuso encaixando a peça. Fica bem mais fácil. Uma certa pressão, não precisa ser muita pressão. Depois a gente faz os ajustes necessários. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai repetir o mesmo procedimento pros outros furos. Não colocar as outras molinhas, os parafusos, as porquinhas. E seguir o mesmo procedimento da primeira. Ok? Se vocês observarem, pessoal, aqui tem dois furinhos. E do outro lado também. É precisamente em cima desses furinhos que vai a coluna do eixo Y. Assim. Olha que coisa legal. Agora, pessoal, a gente precisa achar esse bag aqui, ó. O A2. Pra gente encontrar esses quatro parafusos maiores aqui. Porque são eles que a gente vai usar pra fixar o eixo Z na plataforma do eixo Y. Galera, é o seguinte. No último vídeo que eu gravei sobre ativo tarântula, muita gente falou assim, Ah, mas eu não achei o bag A4, eu não achei o bag A1, A2, eu sei lá. Enfim, procure o bag que mais se parecer com o bag ou com as peças que eu estou usando na montagem da impressora. Porque pode ser que, de um lote pro outro, alguma coisa tenha sido modificada. E, consequentemente, você talvez não encontre a mesma numeração, né? Essa numeração é só pra facilitar. O importante mesmo é você observar as peças que eu estou usando. No caso aqui, a gente vai usar quatro parafusos para fixação do eixo Z, ok? Que são esses quatro parafusos maiores aqui. E aí, pessoal, eu coloquei a impressora de lado, conforme vocês estão vendo, a plataforma e essas colunas aqui do eixo Z. Então, é só alinhar aqui. Aí, pessoal, é um pouquinho delicado, mas não é impossível. Se você observar, aqui embaixo desse perfil do eixo Z, tem duas perfurações que vão direitinho aqui em cima dessas perfurações que existem neste perfil aqui da base da impressora. Então, a gente encaixa o parafuso aqui, perfuração. Coloca ele aqui dentro. E aperta. Coloca um. Coloca o outro parafuso. Sempre ajustando. E agora, com a chave L que vem acompanhando a impressora, a gente simplesmente faz o aperto aqui. Não precisa apertar muito, não, porque ainda tem um outro lado pra fixar. E se você apertar muito, talvez fique mais difícil de fixar o outro lado. Então, só o ajuste aqui para as partes não ficarem soltas. E, na sequência, a gente vira o outro lado da plataforma pra gente fixar. Ok? Pronto. Esse lado aqui já ficou mais ou menos fixo. Agora, pessoal, a gente vai fixar o outro lado aqui da mesma maneira. Bom, agora que os dois lados já estão fixos, a gente pode dar o aperto necessário, sem problema. Então, agora eu venho aqui, dou aquela arrochada. Não precisa exagerar. E o mesmo do outro lado. A gente vai fazer a mesma coisa, dá aquela arrochada. Ok. Perfeito. Como vocês podem ver, a máquina já está praticamente montada. Então, a gente vai começar a conectar alguns conectores básicos, né? Que legal. Olha só. Não tive trabalho nenhum. Até aqui, tudo muito simples, tudo muito fácil. A gente vai pegar agora a caixinha da placa controladora e começar a conectar os cabos de acordo com cada conector. Atrás da caixa da placa controladora, a gente tem esse cabo aqui menor, que tem um conector branco, escrito Limite Switch Z e o outro está escrito Motor Z. Talvez não apareça muito claramente aí para vocês, mas é basicamente isso. Tem dois fios, tá? O primeiro fio, esse aqui branquinho, que vem com Limite Switch Z, a gente vai conectar nessa peça aqui, que é o T da chave de fim de curso do eixo Z, né? Que é uma chavinha que vocês já conhecem. A gente simplesmente vai conectar aqui, pessoal. Assim. Ok. Passa por aqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fixar o T aqui do lado do motor do eixo Z, ok? Bem aqui, ó, formando o T entre a base da impressora e a coluna do eixo Z, ok? Então, vamos colocar aqui. Talvez eu me confunda algumas vezes aí entre Z, Y, X, porque no final das contas, pessoal, a gente fica falando isso tantas vezes que acaba esquecendo, né? E se distraindo e falando errado. Mas o importante é que vocês estão entendendo. Agora é só apertar a peça no local. Se por acaso ela não quiser fixar, você afrouxa um pouquinho assim, né? E depois aperta novamente que a porca lá dentro gira. Daí ela dá o aperto necessário. Ah, eu falei pra vocês que não tinha peça de acrílico. Finalmente achei uma peça de acrílico. Aliás, eu achei até mais de uma. Achei essa peça de acrílico e essa peça aqui de acrílico. Aqui são, respectivamente, os suportes das chaves de fim de curso do eixo Z e do eixo X. Vamos lá. Agora ficou sobrando um conector, que é o motor Z. É simplesmente colocar aqui no lugar. Aqui. Motor Z. A gente vai colocar aqui. No motor Z. Pronto. Conectado. Pessoal, agora a gente vai fixar aqui esse cabo que sai do hotblock. Né? Que é esse cabinho aqui que tem esse conector na ponta. É esse conector que tem mais furinhos. Vários furinhos que você está vendo. Ele vai ser conectado aqui na caixa da placa controladora. Nesse conector que tem mais pinos. Assim. Vou só apertar. Agora a gente vai conectar esse conector que tem apenas quatro furos. Que é o conector que vem da cama da impressora. Nesse outro conector que sai da caixa controladora. Agora, atrás da caixa da placa controladora, nós temos esses dois cabos que restaram. A gente vai conectar cada um deles no seu respectivo lugar. Se você observar, todos eles têm uma etiqueta. E é bem claro. Motor Y. Limit switch Y. Limit switch X. Motor X. E motor E. Tudo isso é muito simples. Então vamos começar com esse que tem três cabos aqui. E vamos conectar cada peça no seu devido lugar. Então, limite da chave X. Onde é que a gente vai conectar isso? Aqui, pessoal. No motor do eixo X tem um conector lá dentro. A gente simplesmente vai pegar esse conectorzinho e empurrar ele ali para dentro. Pronto. Direitinho para a gente ter certeza de que ele está conectado. Ok? Não force muito para não quebrar a placa. Ok. Agora nós vamos conectar o motor X. Que é esse motor aqui. Então a gente vai pegar esse conector aqui do motor X. Colocar aqui embaixo. Pronto. Conectando. Agora o motor E. Que é o motor da extrusora. A gente vai colocar aqui. Pronto. Conectado. Resta apenas esse cabo aqui. Limite da chave Y e motor Y. Vou empurrar a cama aqui para frente. Ó. Limite da chave. A chave de limite Y é essa aqui. Então a gente vai conectar aqui. Simples assim. Pronto. Conectado. E agora a gente vai botar o motor Y aqui. Pronto. Conectado. A gente vai pegar esse bag A2 aqui. E fixar o T. Que é essa peça. Tem um monte de parafusinhos aqui. Porcas. A gente só vai fixar isso. E pronto. Terminamos a montagem da impressora. Aqui. E aí. Agora já com as porquinhas e os parafusos todos no lugar. A gente vai colocar a peça no lugar. Seria interessante se a gente pudesse usar essas portas de pressão. Mas eu tentei aqui pessoal. Ficou bem difícil de usar essas portas de pressão. Então se você conseguir. Beleza. A sorte sua. Vamos colocar a peça no lugar. Só alinhar aqui as porquinhas. Agora. Vou apertar aqui. Dá aquela arrochada. Para que fique bem firme. Cuidado também para não exagerar. Lembrando que essas partes são de alumínio. E o alumínio por si só. Ele dá uma aderência muito legal. Agora a gente vai colocar aqui. O cabo de força. Que é a parte extremamente simples. Basicamente a gente conecta o cabo de força aqui. Eu acho que isso é uma instrução extremamente básica. Aqui a gente liga e desliga a impressora. Caso você queira imprimir diretamente a partir da impressora. A entrada do cartão SD fica bem aqui ao lado da caixa da placa controladora. Introduzindo o cartão SD com o arquivo que você deseja imprimir aqui. Você consegue imprimir direto a partir da impressora. A gente vai precisar fazer alguns ajustes de nivelamento da cama. Porque a cama não está nivelada. Então a gente vai precisar fazer isso. No próximo vídeo eu vou ensinar a vocês. Vou mostrar como é básico fazer esse tipo de ajuste. Eu tenho aqui alguns acessórios e peças adicionais. Como por exemplo um termistor, um cartão de memória, um bico extra. Esse bico aqui de metal. Porque isso aqui às vezes danifica. Eu recomendo que você compre vários e deixe guardado. Porque se você for imprimir com ABS eles se estragam muito facilmente. O cabo USB. Que a gente vai conectar aqui. Ao lado. E daqui você pode conectar no notebook, no computador. Se você achar que o cabo é curto, você pode comprar um cabo maior. Ou utilizar um cabo maior. Então é isso pessoal. Nós terminamos a montagem da impressora. Como vocês viram, é extremamente simples. Qualquer um monta essa impressora. Não, praticamente qualquer pessoa que tem o mínimo de habilidade técnica vai conseguir montar. Porque é extremamente simples. Eu vou colocar também um vídeo de montagem da Banggood logo na sequência. Para que vocês, caso queiram detalhes adicionais, vocês podem consultar esse vídeo. Tá aí. Uma impressora grande com uma cama bem generosa. Muito firme. Com frame de alumínio. Toda reforçada. Com poucas peças de acrílico. Aliás, as peças de acrílico estão apenas na chave de fim de curso. Toda estruturada. Muito legal. Muito precisa. A gente vai fazer os testes de precisão com ela. Enfim. Simples. Para qualquer um que é iniciante. Consegue montar essa impressora numa boa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um joinha. Se inscreva nesse canal. Compartilhe esse vídeo. E principalmente, pessoal. Ative o sininho. Ative as opções do sininho. Para você receber notificação de que os meus vídeos foram enviados. Assim você não vai perder nenhuma novidade do canal. Ok? Então, um forte abraço aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.